Bom, nossa coca burra tá quase pronta, então aqui o que tá faltando é só mais um pouquinho. É o rabo aqui, né, a gente já mostrei pra vocês e vejam como fazer essa parte aqui de cima, eu vou fazer aqui o rabo. Vou começar aqui, ó, eu já fiz umas marcações, pra essas marcações eu usei esse lápis, que é o marrom sépia. Aí, ó, eu fiz as marcações aqui dessa parte escura que tem, então aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, né, duas, três, quatro, e a gente tem que fazer nessa posição, cinco. E aí, ó, ficou aqui. Agora, depois tem uma mais fininha e pronto. Bom, feito isso, agora eu vou pegar o laranja e vou passar aqui como uma base, tá? Nele total, aonde tem essa parte avermelhada, eu vou passar o laranja. Ainda continuo muito gripada, não sei se eu vou conseguir fazer o da próxima semana pra vocês. Se não fizer, tudo bem, né? Esperem por mim que eu apareço depois. Olha aqui. E você que tá aí, que gosta dos nossos vídeos, que tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. E se inscreva no canal, dê seu like, sua sugestão. Agora eu estou pegando aqui o nosso canela, pra cobrir um pouco mais, ó. Tá? Essa parte alaranjada. Que se eu deixar só o laranja, ele fica muito, não fica muito legal. Nada muito real. Agora aqui. Você tá vendo que esse vídeo, isso aqui não está cobrindo tanto, conforme eu disse pra vocês. Eu tô fazendo esse trabalho no papel canson. Como o layout é melhor. Ele seria mais fino, cobriria e ficaria mais legal. Agora eu vou com o preto, depois que eu já pus o laranja o tanto que eu quiser, eu vou com o preto pra cobrir aqui, ó. E fazer o desenho. Sempre assim. Porque se eu fizer assim, eu dou a ideia das peninhas. Tá vendo? Eu nunca posso fazer nessa posição. Isso aqui é importante aqui pra você. Se você achar que tem que fazer uma ou outra, aqui, por exemplo, eu posso achar que aqui ainda posso pôr mais um pouquinho de laranja. É bom, até agora. E eu quero pôr um pouquinho mais de vermelho. Eu vou usar o vermelho puro aqui, ó. Pra que ele fique um alaranjado mais forte aqui nesse lugar. Só que você tá vendo? Se deixar só o vermelho, fica feio. Então, eu vou voltar e pegar o laranja e passar por cima. Aí, fica o vermelho e alaranjado que eu tô querendo ali, bastante vivo. Tá? Outra coisa também é que eu passei o preto. Você pode também, ao invés de passar só o preto, você pode virar agora com a sua canetinha. O A05, o peluzinho que você tiver. Eu vou até usar aqui, ao invés do A05, eu vou usar essa daqui, ó. Outra fai. Pra fazer esse preto aqui, ó. Ele vai ficar mais preto ainda. Você pode fazer usando as duas coisas. A canetinha e o lápis. Que talvez se você usar só a canetinha, ele não fique tão bom. Mas se você usar os dois, com certeza, ó. Aí vai ficar o pretinho mais vivo. E aí, você vai fazendo o desenho, ó. Aonde você quer mais claro, aí você, aqui, por exemplo, até um lugar que é bem mais claro, aí você usa só o lápis de cor. Agora, eu vou fazer essa parte aqui também, que tem uma boa definição, né? Aqui, bem preto, bem escuro. E aí, vão puxando as penas azuis. Ela tem essa daqui, aqui, bem definida, ó. E aí, eu vou fazer já com a caneta, porque eu sei que o lápis não vai dar a definição que eu quero. Que bem escuro. E aí, eu vou fazer já com a caneta, ó. Mais um pouquinho, mais lá, bem... Olha, mais um pouquinho, mais lá, bem? E aí E aí A outra fine, ela é mais forte, né? Do que mais grossa e mais poderosa, né? Assim, do que a nunquim, pra pegar sobre o lápis de cor. Mas se você tem só noquim, ou se você tem só uma ou outra, não deixe desenhar não, tanto faz, tá gente? Portanto, deixa eu ver aqui, deixa eu fazer. Aqui eu pus mais ralinha, porque eu vou cobrir um pouquinho mais com o lápis de cor. Ó, porque aqui já existe uma sombra, que eu vou juntar os dois. Se a sombra existe, e existe o pretinho também, eu junto o pretinho com o lápis de cor. Com o ultra fine, fica parecendo mais debaixo da sombra. O que é que eu estou tez, que eu estou tez, que eu estou tez. Olha aqui, divisando o rabo. Estou passando o lápis, porque assim não fica tão, tudo que faz com o alaquim fica mais definido, e aqui não é tanto. Aqui já é a parte de trás, aqui também é uma sombra do pé dele, né, que quase não aparece. Aqui já é do tronco, né, aqui no caso a gente vai ter que fazer um pouquinho. Um branco, uma pena branca, uma puxada. Aqui já é. Eu já estou fazendo um torno, tá, porque senão não vai aparecer a pena branca, então eu vou fazer esse um torno, um pouquinho aqui, ó. Vou desfazendo, né, dando aquela ideia do que é aqui, ó. Só que o local que ela está. Vou pegar um pouquinho de verde, pra fazer aqui. Pra mostrar aqui, a parte de trás. Isso aqui seria, isso aqui, a parte de trás. Que eu vou deixar assim, meio que, é, sem muita definição. E aí, eu vou deixar assim, meio que, é, sem muita definição. Uhum, é isso aí. Agora, é, precisamos de dar uma melhoradinha aqui. Eu vou colocar o marrom, pra fazer isso aqui, ó. Vou colocar o marrom sépia. Vou terminar esse rabinho aqui. Aqui. E vamos com um pouquinho mais de preto, neste caso aqui. Aqui, a sombra. E agora com o azul, que é esse azul céu. E azul com o marrom, fica realmente muito lindo. E vou pegar um pouquinho do azul, do cinza azulado, para fazer o término aqui. Então, gente, acho que a gente já conseguiu chegar onde a gente gostaria aqui, com a nossa cor borra. Espero que vocês tenham gostado. Aí eu achei um passarinho bem fácil, né, de desenhar. Um pouquinho de sombra. Bem fácil. Aqui, se você quiser dar uma definição, um pouquinho aqui, assim, o pé dele, o que seria um pouquinho aqui. É só um pouquinho, porque, na verdade, está tão escuro, que não dá para a gente fazer muito aqui, não. Mas ele tem um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui também. Aqui é uma forma, ó. Um pouquinho mais. No mais, vai ser a sombra mesmo, bastante escura. Alguns lugares que você, por um acaso, queira, ficou mais escuro, igual aqui, se quiser, ó. Porque já vai dar para o realce do pezinho, ó. Vou puxar um pouquinho de branco aqui. E eu vou puxar aqui, nem adianta. Porque está muito escuro mesmo. Aqui, ó. Vai realçar mais. Este pezinho. Aqui, em algumas penas, ó. Se você, por um acaso, achou que ficou muito escuro, quiser dar um brilho agora, ó. Pega a borrachinha e puxa o brilho, ó. Quando você puxou, ele não gostou, retoca. Aqui, eu vou retocar com o marrom. Achei que ficou demais. Eu vou retocar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vamos terminando aqui a nossa coca burra. E espero vocês para o nosso próximo vídeo com outro animal, que eu ainda não sei qual que vai ser, tá? Então, até o próximo.